Desde a última quarta-feira, 142 unidades prisionais e 30 unidades socioeducativas aderiram à greve no Estado. Eles são contra a implantação de uma fundação que trocaria os agentes socioeducativos por monitores. Estão tentando passar a gente para uma secretaria vinculada ao CEAP, que é o prisional, porém, podendo ser cedido para a CEDESE. Essa CEDESE tem nela, dentro dela, vinculado uma fundação, que é a Fundação Educacional Caio Martins, a FUCAM. Então, a gente sabe que no Brasil, onde tem fundação, não funciona, porque são monitores, não são agentes preparados para trabalhar ali dentro, porque os mesmos adolescentes que a gente trata aqui dentro, que mata, que rouba, que estupra, que faz o que quer com a população, vem essa fundação e quer abraçá-los como se fosse uma criancinha normal, igual a nós, que frequenta escola normal. Alguns serviços, como as aulas, as atividades já foram suspensos. De acordo com os funcionários, as visitas também podem ser paralisadas a qualquer momento. Apenas 30%, como prevê em lei dos colaboradores, continuam trabalhando. Nós temos funcionando aqui dentro uma escola regular, que chama Escola Vida Nova, já interrompeu as atividades, já foi comunicada à Secretaria de Educação, não tem aula. As atividades estão tendo o mínimo, que a gente está funcionando com 30% lá dentro, que é o exigido em lei. E a gente vai fracionar, creio que a partir desse sábado agora, as visitas. A gente vai tentar fazer o dia inteiro, fracionando por 20 minutos por cada adolescente. Se não funcionar, a gente vai cortar tudo. O Centro Socio-Educativo de Divinópolis funciona nesse formato há quase nove anos. Caso a mudança realmente ocorra, como sugere o governador, os funcionários contratados ficarão sem empregos. E aqueles que são efetivos serão designados para outro setor, ou até mesmo para outra cidade. O prejuízo para nós, que somos efetivos, não vai ser tão grande, porque eles vão ter que arrumar um lugar para colocar o pessoal efetivo. Mas a gente tem muita gente contratada. Tem o pessoal do administrativo, tem até agentes que são contratados. Então, simplesmente, eles vão perder o emprego deles. Ou vão trabalhar por muito menos, porque essa fundação, eu creio que ela não vai pagar um salário digno de um agente ganhar aqui dentro. Porque a gente sabe que essas fundações pagam o mínimo, porque já é terceirizado para o Estado, então já vai ser um serviço terceirizado. Para tentar resolver a situação, foi marcada uma audiência pública para o próximo dia 19. Nós já estamos em greve desde o dia 11, que tivemos uma assembleia lá na Assembleia Legislativa. Então, nós estamos por tempo indeterminado. Dia 19, agora tem uma audiência pública, com o líder do governo lá, o Rogério Correia, o deputado Rogério Correia, que vai passar algumas coisas que o governo vai traçar através dessa greve que a gente está fazendo. Então, vamos lá.